E fala galera, tudo na tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é o careca. Bom pessoal, como nós sabemos aí, ou pelo menos uma boa parte de nós sabe, o WebApp volta essa semana, dia 16 para dia 17. Então, podem se alegrar que poderemos novamente fazer trades pela internet, logo logo. Mas, 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 tudo tem um aço, tudo indica que o price range continuará e não será como antes, que você poderia comprar e vender jogadores a qualquer preço. Os price ranges provavelmente serão um pouco maiores, mas de qualquer forma não vai ser tão aberto quanto antes. Tem muita gente que não gosta do WebApp, tanto para quem utiliza quanto para os outros utilizarem, na verdade. O pessoal prefere deixar só para alteração de time e não para trade, para evitar esses caras que ficam farmando coins aí, que geralmente acontece. Mas a EA disse que vai bloquear isso daí. Eu acho meio difícil, porque esses caras arrumam um jeito para tudo, mas de qualquer forma, uma segurançazinha a mais vale a pena. Sempre que você inicia, você começa com um time de bronze, bem bagaça, e ganha alguns packs, como se fosse uma ajudinha da EA, para quem já joga o game há algum tempo, manja? Esses packs variam muito e eu nunca vi alguém tirar um jogador top nesses packs. Jogador top que eu digo 83, 84, 85, por aí vai. No WebApp e no MobileApp, a EA disponibiliza presentes diários, que variam de packs de bronze, prata, ouro e tal. E neles vocês podem encontrar coisas boas, mas também é muito difícil encontrar os jogadores mais tops assim. Até porque a probabilidade de conseguir esses jogadores desses packs devem ser bem menores, já que a EA está dando pack para você, né? Jogadores mais rápidos e de ligas mais conhecidas vendem mais e por preços melhores, então fiquem espertos. Não vendam seus jogadores a preço de banana no início do game, pois eles valem muito mais do que uma semana depois que o jogo começou a rolar. Então ninguém tem um jogador praticamente, você pega e vende ele pelo preço mínimo, você perdeu uma grana enorme, porque o cara que comprou pelo preço mínimo, ele vai vender pelo preço máximo. E ele vai conseguir vender o jogador pelo preço máximo. Jogadores mais requisitados tendem a valorizar mais, assim como os mais rápidos também. Alba Mayang, Ramirez, Walcott, esses jogadores eles tendem a valorizar mais conforme o andamento do jogo. Fiquem espertos com jogadores de 5 estrelas de drible também, porque eles são muito procurados, tanto no início quanto mais para frente. E lembre-se, há muitos jogadores 5 estrelas de prata e de bronze. No início praticamente ninguém tem grana e o pessoal que curte um drible, de qualquer forma compra esses jogadores para driblar. Contratos, fitness, treinador também são muito importantes no início. Tem contrato vendendo no início por 50 coins, 100, 150 e se você comprar, dá para você vender por 400, 500, 600 até 1000 coins, tem gente que paga no contrato no início. Estamos no aguardo da EA para o lançamento, mas fiquem espertos com tudo isso aí. Essas coisas podem fazer a diferença para vocês mais para frente. Se pegar alguém com 80 de over ou mais, não venda já ou tente fazer o máximo de grana com ele. Pois os price ranges existem, mas podem ser alterados durante o andamento do jogo e como eu disse, eles estão maiores também. Então fiquem espertos nessas dicas. Bem básicas, quem já joga o FIFA, já jogou o Ultimate Team, já jogou, já usou o Web App, já sabe como funciona. Mas as pessoas que ainda não usaram, fiquem espertos para essas dicas básicas aí que vocês vão se dar bem com certeza. Então sim. Tchau. Então